Olá pessoal, bem-vindos ao canal! Os bolos de cafeteria estão na moda e hoje nós vamos te ensinar uma nova receita deliciosa dentro dessa categoria. Bora aprender! E para começar, nós temos aqui os ovos. Olha lá, você sabe que a gente sempre inicia esse tipo de bolo dessa maneira. Olha, ovos, vou pôr um pouquinho de extrato de baunilha, aqui da Bombay, e a gente vai bater esses dois ingredientes por um minuto. Vamos lá! Super bem batido! Agora, o que a gente vai colocar? O açúcar, olha lá, aqui. Vamos colocar o óleo, que pode ser óleo de milho, óleo de girassol, um óleo vegetal da sua preferência. Eu tenho usado bastante, ultimamente, o óleo de girassol. Ele fica bem gostoso o bolo e deixa até leve. E o sabor principal desse bolo de hoje, olha só, dá uma olhada no que nós temos aqui. Suco natural, batido no liquidificador e coado, de maracujá. É verdade! É um bolo de maracujá delicioso, cítrico, azedinho, úmido, macio. Então, eu dou sempre preferência ao suco natural. Olha que imagem mais linda isso! E aí, a gente até colocou na receita, a medida correta que você vai bater no liquidificador, de polpa de maracujá fresco, com um pouco de água. E por falar em receita, a receita, não só essa, como todas as demais, estão sempre disponíveis para você, nosso seguidor e nosso visitante, na descrição do vídeo e também no site alvarorodrigues.com.br. Estão todas lá! Agora, o que a gente vai te dizer? Nós vamos bater por três minutos esses ingredientes. É isso mesmo! Vamos lá! Primeira etapa pronta, olha, super bem batida. Agora, a gente vai tirar este lindo líquido dourado. Olha só! Vamos raspar tudo para a gente dar sequência à nossa receita. E para você que está chegando agora, para você que já é nosso visitante, que de vez em quando está conosco, está gostando desta e de outras receitas, então faça a sua inscrição agora mesmo no canal. Só clicar no inscrever e pronto! Você vai estar dentro de tantas novidades culinárias. Ah, também aciona o sininho para você receber as novas notificações. E claro, mande seu comentário, deixe o seu like para nós, compartilhe com todos os seus amigos, para que eles também estejam conosco fazendo sucesso com as nossas receitas. E por falar em sucesso com as nossas receitas, essa vai fazer o maior sucesso na sua vida. Eu espero que isso seja muito verdadeiro e que depois você me diga o quanto você está ou vendendo ou fazendo para a família este bolo de cafeteria de maracujá. Olha que ingrediente mais inusitado que a gente vai colocar agora. Olha só, se você reparar, as medidas estão em peso, mas se você reparar, olha, eu estou usando aquela maçã, uma maçã pequenininha que vende de supermercado, então eu estou usando duas. A gente vai ralar aqui no ralo-gota para a gente colocar na nossa massa. Aqui estão as maçãzinhas. Lembrando que naquela água tinha uma boa pitada de sal, viu gente? Às vezes você vai fazer uma quantidade maior dessa receita, então para não oxidar tão rapidamente as maçãs, água com uma boa pitada de sal, é bem bacana. Ó, vamos misturar apenas para que já fique envolvido pela parte líquida. E aí eu tenho aqui o seguinte, os ingredientes secos, que a gente vai peneirar, farinha de trigo, dá só uma olhada nesse ingrediente muito inusitado e diferente, polvilho doce, polvilho doce vai me trazer uma leveza muito grande para esse bolo, aquele bolo leve, macio, que derrete na boca. Não tem o polvilho doce, você pode colocar amido de milho, que também dá um resultado bem bacana. Então está aqui, fermento, olha, e aqui eu já coloquei uma pitada da nossa flor de sal, que está, opa, aqui no ladinho, olha, aqui, ok? A gente vai peneirando e depois mistura bem com o fuê para que essa mistura fique bem homogênea. Bom, aí gente, o que nós vamos fazer? Eu vou adicionar, olha, a metade dos ingredientes secos, mais ou menos. Um fuê, se você não tiver um fuê desse, não tem problema, você pode até colocar, mexer com aquele batedor antigo de batedeira manual, que é mais ou menos desse tamanho, você pode trabalhar com ele que dá super certo. O bacana aqui é você colocar o fuê na lateral e vai virando, virando, virando a tigela para que não empelote a farinha de trigo com a massa e que ele fique bem lisinho. Agora o restante, olha lá. Não se esqueça que tem a maçã aqui também, né? Não vai confundir a maçã com um grumo de farinha. E agora o mesmo processo. Que linda a massa, olha, gente. Dá só uma olhada nisso. Tá aqui. Muito bem. Nós vamos assar esse bolo numa forma de 22, 24. Eu escolhi uma forma bem bonita, bem trabalhada. Olha, mas não precisa ser exatamente essa. Então tá aqui. Aqui eu quero te ensinar um detalhe bem bacana. Antes de você até começar a preparar o bolo, você faz o seguinte. Quando a gente for desenformar esse bolo, ele vai receber também, depois de frio, um banho, uma glaçagem de maracujá deliciosa que eu vou fazer daqui a pouco. Então a gente tem que se adiantar nessa parte. Eu tenho aqui, olha, um cartão desse descartado de papelão. Vou mostrar aqui, câmera. O que nós fizemos? Olha, esse cartão tem 20. Eu risquei aqui com um cortador redondo bem no centro. Olha, do tamanho que você tiver esse funil da sua forma. Aí a gente cortou com uma tesoura. Isso é para o momento onde nós vamos desenformar o bolo. E a hora que a gente jogar a glaçagem, ela escorre aqui por baixo. E não fica toda amontoada no centro do bolo. Ok? Eu prefiro, para esse bolo e para essa forma muito cheia de detalhes, colocar o desmoldante. Então, normalmente eu faço isso. Eu coloco o desmoldante. Se você preferir só a manteiga também, está tudo certo. E aí eu gosto de fazer esse movimento. Olha, para que não fique desmoldante em excesso. E aí eu vou fazendo esse detalhe todo, ó, para que a forma fique 100% totalmente bem untada. Está vendo? Como está essa nossa. São os detalhes que a gente não deve jamais deixar de contar para vocês. Massa pronta. Olha lá. Vamos por aqui. Nosso forno, 160 graus. E a gente vai deixar o forno pré-aquecido e vamos assar por mais ou menos uns 35, 40 minutos. Com 35, você já espeta o palito. Se sai limpo, ele está prontinho. Gente, bolo frio. Viram só? Que bonitão que está esse nosso bolo de maracujá. Faz sucesso por onde passa. E também faz muito sucesso e pode mudar a vida de muita gente. Essa nossa costila, olha, de bolos de cafeteria. É o caderno de receitas número 4. Onde nós temos nada mais, nada menos do que 32 receitas diferentes uma da outra. Olha só. Além de 8 bebidas. Aqui no final, entre bebidas quentes e frias. E esses bolos, eles são bolos de confeitaria. Olha, esses decorados. Mas todos eles de uma forma muito prática. E os bolos para cafeteria também. Quer enriquecer ainda mais o seu cardápio? Ganhar mais ainda um dinheirinho? Então, manda para nós uma mensagem por escrito pelo nosso WhatsApp 11 955510698 para você, dizendo que você tem interesse nessa postila. Em seguida, a gente te manda todos os detalhes de como você adquire esta raridade, esta consultoria em bolos de cafeteria. Muito bem, pense nisso e você pode começar a ganhar um dinheiro bacana com esta postila muito especial. A nossa cobertura, chegou o momento da gente fazer. Então, lembra bem. Bolo frio, aí sim é o momento da gente trabalhar com a cobertura. Porque a gente vai aplicar a cobertura quente no bolo frio. Eu tenho aqui, olha, os carnes de chocolate 25% da Calibu, que é esse daqui. Se você tiver interesse, facilmente ele é encontrado em lojas. Você pode comprar chocolate em barra também. Ou aquele da sua maior preferência. Aqui eu tenho, novamente, o nosso suco de maracujá. Olha só, com as sementinhas. Quando a gente coa, sempre fica um pouquinho. E aqui eu tenho o glucose. Eu vou molhar a minha mão. A minha mão e a colher. Porque eu não sei se já aconteceu com você, da gente ficar brigando com a glucose. Essa glucose branca aqui, olha. Então, colher molhada, mão molhada. Olha, você faz isso. Pronto. Não fica aquele puxa, puxa. Dou uma misturada. Um minuto, um minuto e meio no micro-ondas. Para a gente ter a ganache prontinha. Olha lá, gente. Vai misturando. Anteriormente eu falei que a gente ia fazer uma ganache, mas aqui não tem creme de leite. A ganache sempre, ou creme de trufado, é chocolate com creme de leite. Aqui eu tenho, na verdade, uma calda de chocolate com suco de maracujá que vai deixar o seu bolo simplesmente maravilhoso. Olha só. Vamos mostrar o ponto. Agora eu vou coar e eu já volto para te mostrar o banho do nosso bolo. Gente, como que eu posso deixar de te mostrar essas manobras todas para o seu bolo ficar tão lindo quanto o nosso? Olha, aqui eu tenho um fundo de alumínio que eu joguei algumas gotas de óleo de milho, óleo de girassol, e eu fiz esse movimento para não grudar e soltar a pele do bolo. Aí eu vou fazer isso, olha lá, até a parte de cima fica bonita do bolo, olha. Só que a gente quer mostrar o desenho. Lembram do nosso disco de papelão? Então eu vou centralizar aqui, olha lá. A gente faz este movimento. Vamos mostrar aqui, olha lá o efeito. O efeito que a calda vai vazar pelo centro. Muito bem. E aí eu tenho uma peneira, qualquer coisa que você tenha, e uma assadeira para que ele possa escorrer. E depois isso daqui, na verdade, é o que vai acolher o excesso, digamos assim. A nossa calda de maracujá quente, acabou de sair do micro, e eu vou fazendo este movimento, olha. Um pouco lá, vai devagar para você cobrir todo o bolo. O que cai em excesso, ele vai escorrendo por baixo, até a gente recobrir todo ele. Olha, gente, depois que a calda escorreu toda, o que eu fiz? Eu recuperei o que caiu no fundo da assadeira, coloquei de novo nessa jarrinha. E por que não a gente não banhar novamente? Olha, agora ela não está tão quente, mas ela vai escorrer da mesma forma, só para o seu bolo ficar ainda mais bonito. Então, a quantidade de calda realmente se faz necessário, sempre um pouco além, para você poder recobrir o bolo todo. Você quiser pouca calda, você pode fazer até meia receita, de repente. Dá uma batidinha, ele vai escorrendo, e a gente se vê daqui a pouco, que eu quero te mostrar, claro, o corte desse bolo, e contar para você como é que ele está. Até já! Gente, antes de mostrar para vocês o resultado final desta receita de hoje, esse bolo delicioso, eu quero mandar um abraço, um beijo grande para uma seguidora nossa, uma pessoa que curte muito o sabor de festa, dizem que ela assiste a tarde toda. Olha só que maravilha! É a dona, Nair Tozetu Trechinski, da cidade de Telemaco, Borba, no Paraná, e ela tem, está no auge dos seus 88 anos, olha só, se divertindo com a culinária, aproveitando o melhor da vida, cozinhando também. Dona Nair, um beijo grande, muita saúde, e que a senhora continue conosco ainda por muitos anos, se Deus quiser. Agora sim, vamos mostrar este bolo de hoje, essa receita especial. Olha lá a câmera! Dá uma olhada, gente, nesta cobertura, que luxo que fica! Eu tenho aqui já para facilitar, olha, tem uma fatia cortadinha, olha só, que textura maravilhosa, fica um bolo leve, um bolo macio. Nossa senhora! Que receita mais extraordinária para você fazer, como eu digo sempre, o quanto antes. Olha, olha isso! Olha só! E a cobertura, vocês viram, né? O que ela tem que escorrer, ela escorreu e acabou. Vamos lá? Nossa senhora! Oh, meu Deus do céu! Olha a textura, gente! Muito macio, muito macio! Foi! Olha lá! Nossa senhora! Olha! Lembrando, o seguinte, a maçã que nós colocamos, ela deixa o bolo mais úmido, sabe? Um úmidozinho, assim, aquela, chega até geladinho. Se você gosta do bolo até mais, não vou chamar de sequinho, mas não tão úmido, você pode até não colocar a maçã. Eu coloquei porque eu gosto dele assim, acho que fica uma delicadeza muito grande. nossa, que bacana! Delicioso mesmo! O que nós temos aqui? Um bolo bem azedinho, bem leve, com sabor marcante do maracujá, levemente decorado, vamos chamar assim, com aquele fragmento da semente do maracujá, que traz um charme muito especial. Então, é uma receita muito bacana para você fazer para toda a família ou mesmo para vender. Pode ser em forma de furo central, pode ser em assadeira, pode ser também em forma de bolo inglês. Veja o que é melhor para vocês. E é com essa delícia que eu me despeço hoje, já com saudade de todos vocês. Um beijo grande para você, gente! Nossas próximas receitas chegando, faça sua inscrição no canal, mande seu comentário e deixe seu like. Até nossas próximas receitas. Tchau, até mais!